Muito bem amigos do Correio Esportivo, estamos aqui nesta quinta-feira já pensando o que vai acontecer no próximo dia 19. A princípio pouca gente lembra, mas olha, eu estou com a camisa do esporte que é o Primavera. Na próxima segunda-feira, dia 19 de outubro, o Tricolor estará completando um ano do memorável jogo do acesso. Foi no dia 19 de outubro e conforme combinado, lançamos aqui o documento, chamamos de Um Gol Chorado. Aqui você está vendo uma foto capa, esse aqui é o Ricardinho. Na última terça-feira conseguimos, depois de dois meses de edições, editando todo esse trabalho aqui, conseguimos o contato e ele nos autorizou que publicássemos a sua foto na capa desse trabalho. Um Gol Chorado é o nome do documento. Conta aí as histórias da dramática saída do Esporte Clube Primavera da última divisão paulista em 2014. Começando a campanha contra o Sérvio Ortolândia, vencendo o Indaiatuba por 2x0. Depois foi a Paulina e empatou 0x0 num dia 20 de abril. No dia 19 foi o dia em que Luciano do Vale acabou falecendo em Minas Gerais, quando se preparava para a transmissão de Atlético Mineiro e Corinthians. E aqui voltando para a Indaiatuba, 3x0 diante do El Esporte Capão Bonito. É um trabalho todo ele feito em fotografia. Todas essas fotos foram cortadas e essa parte aqui você está vendo onde estão os textos. Esta é a página 4, falando de Sumaré 0, Primavera 1. O quarto jogo fora e o quarto ponto conquistado. Ou melhor, o quarto jogo e o quarto ponto conquistado. Aqui o retorno. Primavera 4 e o Sérvio Ortolândia 1. Um detalhe, em 2013 o Primavera ficou bastante chateado com o jogo em que aconteceu entre Sérvio e Nacional. 10x0 para a equipe do Nacional. Naquela oportunidade, se o Primavera perde para o AD Guarulhos aqui, teria ficado fora. Naquela ocasião, o Primavera empatou em 2x2. Aqui, já voltando para a Indaiatuba, o Paulinha foi sapecado. 5x0 para o Primavera. E aqui a primeira derrota na primeira fase. 1x0 para o El Esporte, que já cumprindo tabela, o Primavera foi com o time em reserva para a cidade de Capão Bonito. Voltando para a Indaiatuba, o Primavera venceu o Sumaré por 2x1. E José Luiz Drei, que era o técnico, em entrevista ao Correio Esportivo, na época, a N Futebol, ele disse que estava no cargo e ficaria no Primavera. Dias depois, se reuniu e pediu demissão, sendo anunciado como técnico do Atlético de Sorocaba. E aqui uma das polêmicas. Um dos membros da comissão técnica do Primavera trancou nosso simpático, este que está falando para você. editor do Correio Esportivo, Manoel Messias, numa sala e diante de 5 jogadores fez fortes ameaças. Está aqui citado na página, deixa eu ver qual é a página aqui, página 9. E aqui a reestreia do Primavera, já na segunda fase, sob já o comando de Genildo Cavalcante, que estreou no comando técnico na segunda fase, assim como o goleiro Jefferson. A Dinan havia saído, depois de tentar começar como técnico, mas foi criticado por um membro da comissão técnica na época. Acho que o Márcio Souza disse que ele tinha pouca experiência, e aí ele se irritou, sumiu do clube. Voltando para Indatuba, sob o comando do Genildo Cavalcante, Primavera venceu a Portuguesa por 1 a 0, golo franco. Aí saiu para enfrentar o Pirassunuguense, perdeu por 2 a 1 lá, voltou para Indatuba, perdeu pelo placar de 1 a 0, e aí Genildo foi demitido. Quarto jogo no comando técnico. E aí o Primavera já ficava sob o comando do Iterino Márcio Souza outra vez, ele que já estava ali antes da chegada do Lelo Gonçalves, e aí o Márcio Souza ficou no comando. Lelo Gonçalves estreou na terceira fase contra o Sumaré, 1 a 0, jogando na cidade de Sumaré. E aqui a vitória de 2 a 0 diante do Mantiqueira, 2 a 1 diante do Atibaia. Aqui o Primavera já se classificava contra o Atibaia jogando em Indatuba, também fez 2 a 0. Saiu para a terceira fase com a melhor defesa do campeonato. Fez aí um empate em 0 a 0 em casa com o Nacional, ganhou do Olímpia por 1 a 0, e foi até a cidade de Olímpia e perdeu por 1 a 0 num jogo em que, segundo informações de alguns diretores do Primavera, até a água nos vestiários foram cortadas. Naquela ocasião, o Primavera perdeu em Olímpia por 1 a 0. Saiu para jogar em São Paulo, numa das maiores audiências da nossa transmissão. 2.900 internautas estiveram conosco naquela oportunidade, 0 a 0 com o Nacional. Voltou para Indatuba com chance de subir, recebia o Grêmio Prudente no dia 19 de outubro. Primavera em campo, arbitragem também, e cadê o médico? O médico escalado pela Secretaria Municipal de Saúde de Indatuba não apareceu. Tiveram que correr às pressas e o jogo sofreu 20 minutos de atraso. E o Fabrício, o doutor Fabrício, que em 2013 esteve na colaboração do elenco, na colaboração aí do Primavera, acabou fazendo o plantão e o Primavera conseguiu, com um gol marcado para o Aldinho, aos 50 minutos de segundo tempo, venceu o duro Grêmio Prudente, que se tivesse jogado aquela bola durante toda a fase teria chegado líder contra o Primavera. Porque eu nunca vi uma equipe eliminada jogar tanto como jogou o Grêmio Prudente. Mas mesmo assim perdeu por 1 a 0 com um gol marcado por este aqui, Aldinho. Esta aqui é a página 23, falando já da invasão de campo, falando do gol do Aldinho. E aqui mostra, em alta definição ainda, jogadores do Olímpia rezando lá na cidade de Olímpia para que o jogo acabasse empatado aqui em 0 a 0 e assim ele se classificava. Com o Primavera venceu, ele empatou em casa com o Nacional em 1 a 1 e acabou não conseguindo acesso. Aqui, esta página de curiosidade e depoimento, temos aqui os técnicos, José Luiz Drei, Genil do Cavalcante, Márcio Souza e Lelo Gonçalves. E aqui depoimento do Sérgio Trinca, presidente do acesso. E aqui o Marildo Pedrini, um dos que não viu o gol salvador marcado aos 50 minutos de segundo tempo. Ele já tinha saído do estádio. E aqui o Toninho da Arquifé Rias falando também que não acreditava mais naquele gol que aconteceu aos 50 minutos da segunda etapa. 4 jogadores apenas de todo o elenco estiveram em 25 partidas das 26 disputadas pelo Esporte Clube Primavera naquela ocasião. Está aqui os 4 jogadores Diogo, Vinícius, Robério e o lateral esquerdo Leandro. Aqui a ficha com fotos 3x4 de todo o elenco, da comissão técnica, assessor de imprensa e diretores além, evidentemente, dos colaboradores Nenebet por parte da Magno e Lucas Andrino. E aqui a campanha. Com foto do Luciano Balbino trouxemos a campanha inteira, além das classificações de todas as fases daquela ocasião. E aqui fechando, documento feito, um garimpo de fotografia feito por Giovanni Romão, que mora em Americana. Aqui a fotinho dele. Torcedor ferrenho do Primavera, ele fez essa garimpagem aqui e nós colocamos como contra a capa. Portanto, esse é o documento, um gol chorado. As histórias da dramática saída do Esporte Clube Primavera da segunda, ou a última divisão paulista aqui no estado de São Paulo, ok? R$ 60,00 é o valor deste documento. Não é um serviço tão barato, mas é um serviço muito bem feito. São fotografias, todas elas em alta definição, coloridas, com um trabalho muito bem feito pela nossa equipe, com o nosso trabalho de fotografia. No total, são 28 páginas, todas elas com texto, súmula de jogo, gol, público, e tudo o que aconteceu naqueles jogos, além, evidentemente, de algumas polêmicas. Ok? Se tiver interesse, é só entrar em contato conosco, e aí você estará recebendo este documento histórico sobre o acesso do Primavera, saindo da segunda divisão para a Série A3 em 2014.